A rotina de Isabel Batista é sempre a mesma. Espera em vão que os contentores sejam despejados e, enquanto nada acontece, vai acumulando diariamente lixo à porta de casa. Como se pode ver, os caixotes do lixo, pelo menos na rua do Lagar Velho, estão há um mês neste estado. A paciência desta moradora da localidade de Pé da Pedreira chegou ao limite. O presidente da junta de freguesia de Alcanete garante estar a tratar do problema. A senhora veio ali à junta, de imediato dizer o que se passava, de imediato fez-se o melho para a Câmara e agora sabemos que o melho já foi ali, estamos a aguardar e saber o que é que se passa. Ainda temos a resposta da Câmara. Contactei a junta de freguesia, mandaram-me ligar para a Câmara, deram-me números para trás e para a frente porque isso é só burocracias. A única coisa que se pode ter passado poderá ter sido isso. Se ter algum funcionário de férias que é o que eu costumo fazer à volta, os envios do carro e ter alguém a substituir que não conheça bem a zona e ter-lhe ficado algum caixote por despejar. Mas isso amanhã já vou tentar saber. Os moradores desta rua sentem-se prejudicados e incomodados com esta falta de higiene. Oh pai, eu acho que é muito grave e acho que as pessoas que, principalmente as pessoas que não reclamam, é porque gostavam de ter isto dentro de casa, porque se fosse à minha porta, eu vejo pessoas que estão aqui, vizinhos, e que não quiseram dar a cara porque têm medo das rapesálias. É chato porque o cheiro é insuportável, é chato porque dá mau aspecto, é chato porque há vizinhos com crianças de meses e de anos poucos. Se fosse o mesmo, nós tínhamos de ter conhecimento e isso não aconteceu. Portanto, julgo que isso é um exagero, julgo eu, mas também não posso garantir, mas não acredito. Durante a noite o vento volta-se ao contrário, faz calor, a minha única sauna e a minha única praia ou o meu luar tem sido vir para a rua para a minha varanda. Eu gostava de lá estar em paz e sossego e ver um caixote de lixo vazio e com a tampinha fechada. Eu há bocado fui lá ao outro contentor e quase deitava as tripas fora com cheiro a podre. Isabel diz que esta situação é insuportável e por isso deixa um apelo. Amanhã até ao meio-dia, os caixotes do lixo da minha rua, Rua do Lagar Velho, sou a vizinha número 10 do raio do caixote do lixo. Se ele não estiver despejado, eu lago um a um por onde eu passar. A Green Days, empresa responsável pela recolha do lixo, não é vista pela Rua do Lagar Velho há cerca de um mês, dizem os moradores. Agora só resta aguardar e encontrar uma boa dose de paciência.